Fala aí galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite aí, tudo na paz de Deus, por aqui graças a Deus tudo na paz Algumas máquinas aí que estão chegando aí, coisa boa, Deus abençoe cada um aí Por aqui tudo certo, graças a Deus, passei por um momento difícil novamente Peguei essa porcaria desse Covid de novo, fiquei por um momento afastado em casa ali O período de quarentena né, são 7 para 8 dias ali que eu fiquei em casa Então por isso que por esses dias não houve vídeo, tá bom? Mas hoje vamos postar o vídeo de um caminhãozinho que chegou agora há pouco aqui Esse não vai dar nem para o cheiro, nem para o fumo, é postar e vender, vamos lá G400 2013, 13, olha que coisa linda o caminhão Único dono daqui da nossa região, de uma empresa muito boa aqui Metade carregado, metade vazio, puxa tanque né Lindo o caminhão, todas as rodas de fora em alumínio Calçado de pneu, coisa linda Tancão polido, tancão suplementar documentado Os pneus da tração sem recap, importadinho sem recap Do truque Michelin recapadinho recentemente Os paralamas aí, originais, porém pintadinhos Que já é um padrão da nossa loja Lindo o caminhão, lindo, lindo, chassi perfeito, tudo Coisa boa, chassi eu dei um pozinho só por fora Por dentro eu nem mexi, olha aí ó, todas as rodas fizemos os polimentos Mais uma vez gosto de frisar sempre que os nossos caminhões aqui são todos eles periciados Aprovados, se não passar na perícia a gente não bota no pátio a venda, ok? Todos os selos de qualidade do caminhão em seu devido lugar Caminhão com a interna original O maleiro lá em cima, tudo certinho Já vou apresentar o outro lado pra vocês lá Esse caminhão G400 2013, 13, 700 e poucos mil quilômetros Para-choque ao envolvente também aí, ó Colocamos o para-choque pra ele dar um ar mais de... Caminhão mais novo, né? Lá em cima também, ó, pintei o quebra-sol de branquinho Lindo, né? Lindo o caminhão Mais uma vez friosos, todo seladinho, todo original O caminhão já passou pela revisão, tá? Foi trocado bronzina, foi mexido unidade Olha aí, ó Que lindo Coisa boa Aqui também, ó O caminhão é top É mais uma qualidade da Ricardo Caminhões aqui Mais um caminhão que vai dispensar comentários aí Na rodagem É caminhão que vai anunciar e vai vender rapidinho Tá bom? Vou apresentar desse lado pra vocês aqui Onde foi feita a higienização dele Então É por isso que eu tenho um negócio no banco aqui pra não molhar Mas tá aí, ó Tudo originalzinho Tudo certinho O painel dele Tudo no lugar certinho Um ar-condicionado gelando Câmbio automático Tudo certinho, tá? 717 mil quilômetros Então esse é a quilometragem desse bichão, hein Beleza? Gostou da maquininha? Pode nos acionar ali Como tá à disposição Aí, ó Ex-canha G400 2013-13 Esse caminhão 309.900 reais Ok? Pode acionar ali no WhatsApp 419-9167-2657 O telefone da loja aqui 041-30-423-377 Ok? As mídias sociais ali no Instagram Você que tem o Instagram Que é nosso seguidor ali Arroba Ricardo Caminhões CWB É o bebezinho No Facebook Ricardo Caminhões Curitiba TikTok Ricardo Caminhões CWB Até no TikTok a gente tá já Bão demais Aí, ó FHzão 460 Traçado 2546 motor linha Esse aqui já tá reservado Olha aí, ó Chegou esses dois FHs também Padrão Daquele Scania Mesma empresa Em média de 600 a 700 mil km 2014 Esse FHzão 546 por 4 Costeleixo vendeu 542 mil e 2013 380 mil Ó meu Meu novo bebezinho aí Peguei numa troca E vai ficar pra mim Beleza, povo? Fora daqui Tá chegando um Costela 25420 2018 2019 Desculpe 2019 Tá chegando aí E também Um Costela 19320 2011 E Tamo na caça aí Pra comprar alguma coisa Tá bom? Vamos conversando Que Deus abençoe Cada um de vocês Precisando da gente Só gritar Beleza? Nunca se esqueça Toda a realidade Um dia foi sonhada Sonho de infância Sonho de criança Sonho de moleque Sonho de cada um de vocês Seja realizado Pelo nosso papai Querido e amado Jesus Tudo de bom